Liga a Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez nós iremos falar mais uma vez sobre a DLC 4.0 do Pro Evolution Soccer, rapaziada. No vídeo de hoje eu irei falar tanto da 4 quanto da 5.0. Iremos falar sobre as datas em que essas DLCs estarão sendo disponibilizadas. Então não será um vídeo longo, não vou prolongar muito mais. E esse vídeo eu estou pegando, já quero agradecer demais que eu estou pegando esse vídeo do site do We Brothers, o blog do We Brothers, que eles disponibilizaram essa informação através de uma matéria. Então se você quiser ver tanto essa como outras informações com mais detalhes, dá lá uma olhada, dá lá uma passada lá que ela tem muitas informações do tipo, ele sempre está atualizando você de tudo que se diz em relação ao Pro Evolution Soccer, beleza? Então dá lá uma conferida que vale a pena demais. Então sem perder tempo, rapaziada, já deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação e irei cobrir vocês de tudo que for sair da DLC, inclusive das DLCs, inclusive também do PES 2022. Então você vai ver tudo aqui nesse canal, então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom pessoal, vocês viram no começo do vídeo uma pequena intro da nova parceira aqui do canal que é a League Strikers. Então se você quer saber como funciona toda essa liga, como você faz para participar e concorrer a prêmios, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui no primeiro link na descrição. Você vai entrar no grupo do canal e lá você terá acesso a todas as informações de como funciona para poder estar participando, beleza? Então não perde tempo e entra lá, tranquilo? Bom galera, como eu falei para vocês, o vídeo hoje vai ser curto porque eu não vou me prolongar, não vou falar sobre conteúdos que podem chegar em ambas DLCs, porque eu já fiz um vídeo para falar sobre o provável conteúdo que chegará na DLC 4.0 e nós tivemos coisas novas após aquele vídeo ser disponibilizado e já está no card aí acima. Então se você quiser saber mais detalhes quanto a conteúdo, dá uma olhada nesse vídeo que eu não especifico muito mais a esse assunto. O vídeo de hoje será exclusivamente para nós falarmos sobre as datas que foram confirmadas, que eu estou sim pegando, como eu falei para vocês, do site do eBroaders que ele disponibilizou essa informação no blog deles, e eu estou sim o repassando para vocês, beleza? Porque nesse vídeo que eu falei sobre esses prováveis conteúdos, eu passei uma provável data que seria assim no dia 11 de fevereiro, porém tivemos a confirmação que não chegará nesse dia previsto, tranquilo galera? Chegará um pouco antes, como vocês sabem, sempre costuma estar sendo disponibilizada em um dia de quinta-feira, para ser mais específico, porque na maioria das vezes a primeira quinta-feira do mês e não será diferente. No próximo dia 4 de fevereiro teremos a disponibilização da DLC 4.0 para todas as plataformas, tranquilo? Então já anota aí na sua agenda, já é certeza, já é confirmado que nesse dia teremos sim a disponibilização oficial dessa DLC chegando ao game. Chegará tanto para PC, quanto para Playstation 4, Xbox One, tudo no mesmo dia, tranquilo? Então já fica aí ligado que deve estar chegando um pouco antes, eu diria para vocês que deve estar chegando no dia 3, por volta das 9 ou 10 horas da noite. Então já fica ciente, já é de quando já der essa hora, nesse dia marcado, já põe aí para fazer o download e desfrutar ao máximo dessa atualização, tranquilo? É claro, como eu falei para vocês, não vamos estender a mais a conteúdo, porque não tivemos muitas coisas novas sendo disponibilizadas. Como vocês sabem, estamos em pandemia, então é muito difícil prever o que pode estar chegando, né galera? Mas a data já temos certeza que estará chegando nesse dia, faltam exatamente, exatos duas semanas para termos a disponibilização dessa DLC. É claro que eu vou ir cobrindo vocês de todo o conteúdo, por isso que é de extrema importância você estar inscrito aqui no canal. Eu vou cobrindo vocês de tudo que for saindo, o que for saindo eu vou trazendo aqui para vocês, beleza? É claro que eu também vou trazer um bônus para vocês, galera. Não vou falar apenas sobre a DLC 4.0, mas também tivemos a disponibilização da possível data da DLC 5.0, que será a próxima, e segundo algumas pessoas, que dizem também que pode estar chegando à última DLC. Essa pode estar sendo, será galera, que será a última, mas já que o 20 chegou até a DLC 9.0, esse 21, será que a última será já no 5.0? Eu não sei, galera, eu acho improvável, porque tem muito tempo ainda, levando em consideração a provável data que essa DLC será disponibilizada, tem muito tempo ainda até o lançamento oficial do PS 22, então talvez saia mais uma, eu acredito que saia mais uma e se encerre na DLC 6.0, mas é claro que isso é totalmente imprevisível, porque também vai disponibilizando, disponibilizando, sem, mano, sem número limite. Então, o que der para lançar, eles vão lançando, o que tiver para corrigir, eles vão corrigindo, e é assim que funciona, né galera? Mas, a provável data da DLC 5.0 será no próximo dia 8 de abril, sim, então, dois meses e quatro dias após a DLC 4.0 ser disponibilizada, possivelmente já estaremos, sim, também recebendo a 5.0. Então, anote aí na sua agenda tudo certinho, é claro que a 5.0 ainda devemos ter confirmações, mas essa sim é a provável data, o dia para você confirmar do mesmo é só, a DLC 4.0 estar chegando no dia 4 de fevereiro, tranquilo? Então, são essas as datas dessas próximas DLCs que devem sim estar chegando em breve. Eu, como vocês sabem, como já se trata, assim, das últimas DLCs finais do game, eu já não espero muita coisa, muito conteúdo, porque eles sempre costumam incluir essas coisas do tipo, já nas primeiras atualizações, então vamos aguardar para ver quais tipos de coisa que eles estão guardando para nós, o que a economia está aprontando, né galera, para incluir nas próximas atualizações. Eu diria para vocês que a DLC 4.0 já deve estar quase finalizada, se não fechada todo o conteúdo dela. Então, se isso aí é alguma coisa nova nos próximos dias, quem sabe alguma transferência, eu diria para vocês que é muito improvável de já na 4.0 já estar pendente, estar sim ocorrendo devido à atualização. Então, eu diria para vocês que eu acho que já nessa semana, a economia já vai aprontar, finalizar e fechar tudo certinho para programar estar chegando 4 de fevereiro para todas as plataformas, tranquilo? Bom galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, como eu falei para vocês, não seria um vídeo longo, seria um vídeo só para falar sobre as prováveis datas dessas DLCs, é claro que assim que eu tiver mais acesso a mais informações, eu irei trazer para vocês aqui no canal, então se inscreve aqui abaixo. Eu fico por aqui galera, até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.